Eu não nasci pra receber o mínimo Pegar tuas coisas, me deixar pra trás Sei que na cama a gente faz loucuras Mas teu bom senso enfiou na bunda Falar de mim pela cidade inteira Não aceito o fim, fica de besteira A carinha era assim, sou solteira sim Mas tem algo que eu não sou É ser sua, não sou sua Vai lembrar do jeito que eu sentei Ela não vai sentar Do jeito que eu beijei, ela não vai beijar Cê ainda me ama Não venha negar Eu sei que eu fiz gostoso pra te viciar Vai procurar em outro e não vai encontrar Cê ainda me ama Não venha negar Isso é Neurisplace Sei que na cama a gente faz loucuras Mas teu bom senso enfiou na bunda Falar de mim pela cidade inteira Não aceito o fim, fica de besteira A carinha era assim, sou solteira sim Mas tem algo que eu não sou É ser sua É ser sua Não sou sua Vai lembrar Do jeito que eu sentei, ela não vai sentar Do jeito que eu beijei, ela não vai beijar Cê ainda me ama Não venha negar Eu sei que eu fiz gostoso pra te viciar Vai procurar em outro e não vai encontrar Cê ainda me ama Mas não venha negar É ser Neurisplace E não vou ter feito O que é isso?